Música Fala aí pessoal, aqui é o Cronos e sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos de volta aqui na nossa série de Mine Potter E olha esse castelão E olha esse lobezomezão Mano Galera, se vocês perderam o episódio passado Tem playlist aqui no canal Eu aconselho que vocês vejam Que aí vocês vão saber como me transformei Nesse lobezomem gigante Mano, olha isso aqui Olha só isso Mano, muito da hora E galera, no episódio de hoje A gente vai fazer o seguinte Nos episódios aí atrás Eu comentei com vocês se vocês queriam que eu pegasse Um hipogrifo Embora a gente pegou esse cajadinho aqui Que nos permite voar O Handingale, que eu tava muito afim De pegar, cara Pegar um hipogrifo vai ser muito bacana Ainda mais Já pensou se a gente montar de forma de lobezomem gigante No hipogrifo, mano Vai ser isso que a gente vai tentar Então se vocês estão gostando dessa série aqui Deixem um like aí, cara Porque isso é muito importante Se você é novo aqui no canal Se inscreva aí Ou então eu vou te pegar Lobezomem gigante Bom, galera Pra gente domesticar um hipogrifo A gente vai ter que achar Mas também a gente vai precisar de um itemzinho Que é o seguinte A gente vai precisar do pé de coelho E eu ainda não peguei nenhum Eu tava dando uma olhada aqui na mesa E o que eu tenho aqui É couro de coelho Carne assada de coelho Carne crua de coelho E sopa de coelho Mas o pé de coelho Que é bom Eu não tenho Porém, galera A gente tem Deixa eu voltar a forma humana Essa espadinha Com loot em dois, cara E com ela Eu vou tentar pegar Um pé de coelho Vai ser isso que eu vou fazer, cara Deixa eu me transformar Em lobisomem Mas não na forma besta Porque aí eu posso vestir minha armadura E minha espadinha e tudo mais E agora Como a gente tem esse cajadinho de voo A gente pode procurar aí o coelho Que dá em montanha, galera Acho que não vai ser muito difícil de encontrar Deixa eu só usar esse coraçãozinho aqui Cara, olha lá Quase três barrinhas de vida, mano Vamos numa montanha aqui Em busca da montanha Ah, aliás Vamos voltar Tem uma mesinha aqui do lado de fora Eu preciso pegar um item Que depois a gente vai domesticar E a gente vai precisar de uma cela, galera Aqui Vou levar já uma celazinha E tá bom Vamos lá Aliás, deixa eu pegar minha mesa também A última vez eu tava sem ela Foi mó ruim Tá aqui a mesinha Agora a gente pode ir Faltar alguma coisa A gente pega Ó, galera Tem uma montanha aqui Eu só não sei se vai ter coelho, cara Deixa eu dar uma olhada aqui No meu mapinha Pra cá tem uma montanha Mais aspiciosa A ter coelho Vamos até lá Aqui essas beiradas Ó, podem ter coelho, cara Eu sei que Deixa eu ver Esse bioma é de taiga É taiga Aqui pode ter coelho, galera Vamos ficar de olho A partir de agora Vou ficar de olho no mapinha Pra ver se eu vejo Criaturas pacíficas aí Animais Coelho Tô tão empolgado Que eu virei lobisomem, galera Que eu tô até meio doido Opa, tem animais aqui na frente Será que é coelho? Não, ovelha Deixa eu ver aqui No alto da montanha Porque essa não é uma montanha comum É uma montanha bizarra aí Rapaz, o ruim é que eu tinha visto coelhos da outra vez Falei, ah, não vai ser difícil Ai, é cobo melo ali, mano Achei que era um coelho Opa, não achei coelho Mas peraí Isso aqui é o que eu tô pensando que é É a floresta mágica do Tom Craft Que eu tava tão procurando, galera Finalmente encontrei Vou até marcar um waypoint aqui Floresta mágica Tá marcado aí no nosso mapa Agora a gente já sabe onde é Será que eu vou achar o coelho, mano? Galera Eu acho que eu vi um toelho, mano Olha o toelhinho aqui Filhotinho, bonitinho Venha pra mim Venha, menininho Ah, eu vou capturar com a minha varinha Eu vou fazer um spawn de coelho Vem Safado Não morre, não Não morre, não Coelho Danado Safado Venha 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 Eu não posso capturar animais com essa varinha Meu Deus Quem é que ia pegar? O coelhinho, galera Eu queria pegar o coelho Ah, tem o que? Carry on Deixa eu tentar pegar com o carry on Ah, galera Não tem carry on Sabe o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui Habit Habit aqui só E vou lá pegar minha caixa Pra tentar aprisionar a alma desse coelho, mano Aqui nossa caixinha Do espírito Agora é só voltar lá no coelho Voltei aqui Vamos procurar o coelhinho E tentar aprisionar ele Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Vamos lá, vamos lá Caiu na água Beleza, beleza Vamos botar a caixa aqui Ih, galera Pera, acho que não teve alma de coelho, não Tem alma aqui? Peraí, acho que a gente pegou Galera do céu Mano, deixa eu ver Tem pra mim, caixa Deixa eu ver Contém um coelho Ah, moleque Cara, não podia ser melhor Vamos lá Vamos fazer um mob spawner de coelho Galera, tô de volta aqui em casa Vamos pegar já um mob spawner E vamos lá pra cima Fazer um spawn de coelho Opa Cheguei Cheguei, cheguei, chegando Deixa eu botar aqui O spawn de coelho Tá aí Tão tirando Ah, moleque Spawn de coelho Oh, garoto Era aí disso que eu tava falando Agora é só a gente fazer o seguinte Botar o nosso mob spawner aqui E trocar o spawn pra de coelho Ah, moleque Já vou spawnar coelhinhos Cadê, cadê Já vamos pegar aqui a nossa espadinha com sorte Oh, já tem um coelho Vem pra cá, coelho Toma Toma a porrada Meu Deus, rapaz Esses coelhos são rápidos Já sei Eu vou colocar o... Eu vou cavar em volta do mob spawner Pros coelhos caírem aqui num buraco Vai ficar mais fácil pra matar eles Galera, como nossa espadinha tá quase quebrando, mano Eu vou tentar encantar alguma Ok, galera Outra espadinha feita Vamos lá Vamos matar esse monte de coelho aqui embaixo E torcer pra agora vir o pé de coelho Vamos lá Vou usar minha magia aqui Vou congelar todos eles Toma Ai, meu Deus Tô matando eles Isso sim Opa Peguei o pé de coelho, galera Ah, moleque Ele tem EBC? Tem Uh, garoto Era isso que eu precisava Ah, moleque Pé de coelho queimado Ih, vamos tirar um pack de pé de coelho Dois packs de pé de coelho E vamos lá Agora finalmente domesticar o nosso hipogrifo E se eu não me engano tem um pra cá, galera Um daqueles bonitões Vamos ver se ele ainda tá lá Ali, ali, ali Tá ali Vamos tentar domesticar Tan, 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 tan Ó, pra domesticar o hipogrifo Você joga pé de coelho Aí você espera que ele coma Vamos lá Come algum aí Tem que deixar ele satisfeito, galera Aqui, aqui, aqui Come Ah, galera Esse aqui é do Grimorio of Gaia Por isso que eu não tô conseguindo domesticar, mano Não tem nada a ver Putz, e pior que esse era bonitaço Vamos procurar um aqui do Ice and Fire Esse aqui eu não sei como faz pra domesticar E se tem como Por isso que eu não tô conseguindo Galera, aqui deve dar Aqui eu tinha visto vários hipogrifos Deve ter algum aqui pra gente tentar domesticar Deixa eu já pegar meus pés de coelho Opa, tem um aqui, galera Encontrei Vamos ver ele Tem que pousar agora Vem pra cá, vem pra cá Pousa, pousa, meu filho Galera, tem um pousado ali Vamos tentar domesticar esse aqui Toma, toma Aqui, meu filho Aqui, pode comer Ele comeu uma carne Droga, ele fugiu Galera, fui dar uma lidinha no mod Pra ver como é que faz, mano E parece que é isso mesmo Tem que esperar ele pousar aí E dar os pés de coelho Tava falando lá que é um trabalho de paciência Então vamos ter paciência aqui Só vamos seguir ele pra ter certeza que ele vai pousar Ele empacou ali no meio das pedras, galera Agora é só esperar ele pousar ali uma hora Ah, ele voltou, mano Droga aí Bichinho inteligente Vai, pousa, meu filho Tô até parado aqui pra não te assustar Esse é do Grimor of Gaia Ah, galera, vamos pra neve aí Porque na neve também tem E acho que na neve eles vão estar mais pousados Tem um aqui Tem um aqui, tem um aqui Ele tá parado Vamos no shift Aqui, aqui, aqui Aqui, filhote Droga Ô, rapaz, vem pra mim Ah, moleque, tem alguém aí de mim Tem um aqui, tem um aqui Aqui, meu filho Aqui, come, come, come Ai, meu Deus Ele precisa comer Toma, toma, toma Come 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 Come, meu filho Tem mais pé de coelho aqui se você quiser Não, não vai embora, não Tem aqui, tem aqui Toma, toma Ai, meu Deus Ai, meu Deus, galera Caraca, eu preciso domesticar esse hipogrifo Vamos lá Aqui, aqui Come Come Falava que era cinco pés de coelho Eu já tirei um monte Não, não voa, não Pô, eu te dei tanto pé de coelho Safado Filha da mãe Comeu, comeu, comeu E foi embora Aqui, tem outro, tem outro Toma, 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 toma Toma, meu filho Toma, toma, toma Come Ah, não Ah, não Isso que eu achei que o episódio ia ser fácil de fazer, mano Eu queria domesticar esse hipogrifo Nova estratégia Eu vou tentar congelar ele e depois dar comida pra ele Ah, não Hora de congelar Droga Olha isso, galera Caraca, o dragão transformou o hipogrifo em uma comida, mano Caraca Menos o hipogrifo pra mim Galera Encontrei, encontrei o hipogrifo E ele tá parado ali no chão Vamos lá É agora, mano É agora A hora de domesticar Toma, bichinho Come, come Aqui, aqui Toma aqui Come, aqui Come, eu acho que ele tá comendo, galera Vai ser meu Vai ser meu Esse aqui vai ser bonitão, mano Vamos lá Ele tem que sentar, galera Ele tem que comer até o ponto que ele vai e senta Toma Aí, comeu Comeu Caraca, garoto Caraca, eu aqui já tô ficando com fome Ai, meu Deus Não, não vou, não Não vou, não, mano Ai, não, galera Esse aqui, cara Esse aqui vai ser meu A paciência de um buda Eu vou ficar esperando esse bicho pousar Vem pra mim Ah, danado É agora que eu vou te domesticar Toma comida Come Come, danado Tá preso, galera Olha só Travei ele aqui nas árvores Come Será que eu domestiquei? Parece que ele parou de voar Deixa eu botar a mão vazia Sai daí, pô Vai me atrapalhar, pô Sai Acho que ainda não domestiquei Vamos lá Eu tenho pé de coelho aqui Infinito, meu filho Será que eu consigo pegar ele na varinha? Ih, não Soltei o Enderman Droga Vem Volta Calma Calma, bichano Calma aí, meu filho Aqui, toma Come mais Tá, esse aqui tá com... Qual que tá com o mob? Eu peguei um hipogrifo? Caraca, parece que eu tenho um hipogrifo na varinha Eu nem percebi Bom, se não for esse, vai ser esse outro Vou botar a mesa Cadê a mesa? Ih, perdi a mesa Quer saber? Eu vou soltar esse Enderman e vou pegar Cadê o Enderman? Eu vou soltar E vou pegar esse hipogrifo Sai Vem pra mim Ah, agora a gente vai domesticar Vou prender ele em um lugar que eu possa ficar tacando comida E vou esperar ele parar de ficar zangado comigo Vamos lá, galera Vou cavar um espaço aqui pra prender esse bicho Ok, galera Tá feita a jaula pra domesticar esse hipogrifo Vamos abrir aqui, ó Eu fiz duas camadas de proteção pra ele não fugir Vamos colocar aqui, então, o hipogrifo Soltei Fechei Tá presinho ele aí Vamos começar a soltar os pés de coelho Galera, olha o tanto que eu joguei Eu já joguei três packs com esse aqui E o bicho continua comendo Vamos tentar ver aqui com ele Vou tentar botar a cela Galera, domesticamos Domesticamos o hipogrifo Ah, garoto Consegui botar a cela E consegui montar Opa Deixa eu descer Ah, molequinho Agora, como é que eu faço? Pra ele parar Deixa eu ver Eu acho que eu preciso de um stick Vamos ver aqui Stick Aqui, peguei um stick Assim eu mando ele sentar Senta Ai, sentou o nosso hipogrifo Galera, que maneiro Mano, e pior Eu tenho outro aqui na outra varinha, galera Qual é? Essa daqui Ó, eu tenho outro hipogrifo aqui Então eu posso dar pro Petrus Ou pro Soldier E eu quero que vocês comentem aí no vídeo Pra quem eu vou dar o hipogrifo Vamos botar ele lá fora Que eu quero dar uma voada no meu hipogrifo Vem então pra dentro Dessa varinha E vamos lá fora colocar Ah, moleque Cara A gente pode fazer o teste Do mega lobisomem Montado no hipogrifo Isso vai ser muito fera Primeiro vamos colocar É, primeiro vamos Vamos É, vamos botar ele aqui E sai Tá aí, galera Tá aí o nosso hipogrifozinho Deixa eu montar Será que eu consigo transformar em lobisomem Montado no hipogrifo, galera Vamos ver Tadã Lobisomem montado no hipogrifo, galera Olha que da hora, mano Vamos voar Ih, vambora Voa Voa o hipogrifo Como é que voa com esse bicho? Ah, tem que segurar a barra de espaço Tô voando no hipogrifo, galera Bom, o teste do super lobisomem montado no hipogrifo Vai ficar pro próximo episódio Se vocês gostaram desse episódio aqui Não se esqueçam de deixar o like aí Porque esse episódio foi épico, mano Se você é novo aqui no canal Se inscreva Passe no canal dos outros participantes O Petrus, o Soldier E comenta aí, galera Pra quem eu devo dar o outro hipogrifo Que eu tenho na varinha, mano Ah, moleque